Bom dia, eu gostaria de começar dizendo para vocês que alguns dias são capazes de mudar a história. Por exemplo, no dia 11 de setembro, nesse dia uma série de terríveis eventos mudaram para sempre a história do mundo. Talvez seja uma coincidência, mas também no dia 11 de setembro nasceu minha filha Clara. E nesse dia uma série de terríveis eventos a deixaram com uma paralisia cerebral. Essa é minha família, essa é minha esposa Aline, essa é nossa filha Clara, e devido ao erro médico que causou na minha filha, ela não anda e não fala. E desde o momento em que eu fiquei sabendo do que aconteceu com a minha filha, empoderar pessoas com deficiência se tornou uma paixão para mim. E nós começamos a trabalhar para mudar a vida não apenas da minha filha, mas a vida de milhares e milhões de pessoas com deficiência no Brasil e fora dele. Imaginem qual o pior cárcere. Seria talvez uma solitária? Para milhões de pessoas com deficiência, seus corpos são a prisão. Não existe pior prisão do que o seu próprio corpo. Assim como minha filha, muitas pessoas têm consciência, são inteligentes, mas estão aprisionadas em corpos que não obedecem os seus comandos. Como é que essas pessoas se comunicam hoje em dia? Normalmente elas se comunicam através de cartões. Era assim que eu me comunicava com a minha filha. Se ela quisesse uma maçã, por exemplo, eu tinha que fazer um cartão com o desenho de uma maçã para que ela pudesse apontar de alguma forma. Isso era muito complicado. E aí foi quando a gente decidiu criar o Livox, um software, uma plataforma que permite que pessoas com deficiência se comuniquem e também aprendam. Pela primeira vez na história, foram usados inteligência artificial e consciência contextual para criar algoritmos inteligentes feitos especialmente para eles, pessoas com deficiência. O Livox tem algoritmos inteligentes para deficiência motora, cognitiva e visual. Não importa o nível de deficiência motora, cognitiva ou visual, o Livox se ajusta a cada um desses tipos de deficiência. Vou dar um exemplo para vocês. Infelizmente não dá tempo de a gente mostrar todos os algoritmos que o Livox tem. Mas um dos exemplos que eu posso comentar é com relação, por exemplo, ao toque. As pessoas com deficiência não tocam no tablet como a gente toca. Elas batem a mão sobre a tela do tablet, arrastam a mão, dão toques indevidos, não conseguem mirar exatamente onde querem tocar. Isso era um problema muito grave. E aí nós criamos um dos algoritmos do Livox, é um algoritmo que se chama IntelliTouch, que se uma pessoa que não tem deficiência toca na tela do tablet, o Livox sabe que essa pessoa não tem deficiência e não faz nada. Agora, se uma pessoa com deficiência toca na tela do tablet, o Livox calcula quantos dedos estão tocando na tela, por quanto tempo, se essa pessoa está arrastando a mão, se não está arrastando a mão, qual a probabilidade de clicar em determinado item de acordo com a hora e o local e corrige o toque imperfeito da pessoa com deficiência. Uma das coisas mais interessantes também no Livox é que é possível criar perfis. Eu também sou diretor de uma grande clínica de fisioterapia e nós testamos o Livox com milhares de pessoas com deficiência. E nós podemos transformar esse conhecimento, esse know-how que nós temos de pessoas com deficiência em algoritmos. Então, o Livox tem sido muito usado, por exemplo, em escolas. E aí você tem aí o perfis, por exemplo, autismo de alto funcionamento, Clara Pereira, deficiência visual, paralisia cerebral. Então, imaginem que uma professora, por exemplo, que acabou de receber uma pessoa com deficiência que tem autismo, se ela selecionar autismo no Livox, o Livox vai se ajustar para as características visuais, cognitivas e motoras de alguém que tem autismo. Se ela recebe um outro aluno que tem paralisia cerebral e ela escolhe paralisia cerebral, o Livox vai se ajustar para as características visuais, cognitivas e motoras de alguém que tem paralisia cerebral, que são características totalmente diferentes de autismo, por exemplo. Não há limites de deficiências que o Livox pode atender. É possível criar infinitos perfis de diagnóstico para infinitos tipos de deficiência. As pessoas com deficiência através do Livox, além de falar, elas conseguem fazer muito mais. Elas conseguem, por exemplo, tocar instrumentos em aulas de música na escola. Elas conseguem aprender a ler, escrever, conseguem ouvir músicas, assistir vídeos, usarem terapias, aprender conceitos complexos como matemática. Agora parem e pensem por um momento. Até pouco tempo atrás, essas pessoas não conseguiam nem mesmo se comunicar. Imaginem o impacto na vida diária, no cotidiano dessas pessoas, que agora conseguem fazer muito mais. Quantas pessoas precisam do Livox? O Brasil tem cerca de 50 milhões de pessoas com deficiência. Desses 50 milhões de pessoas com deficiência, 15 milhões, que é mais ou menos o equivalente à população de Nova York e Londres, são pessoas que aqui no Brasil necessitam do Livox. São pessoas com paralisia cerebral, sequelas de derrame, esclerose lateral meiotrófica, autismo e diversas outras doenças e deficiências que impedem o processo de fala. Agora imaginem o mundo inteiro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existe cerca de 1 bilhão de pessoas com deficiência em todo o planeta. Eles são a maior minoria do mundo. Nós sabíamos disso. E é por isso que nós criamos o Livox para falar 25 mil idiomas e nós já estamos atendendo cerca de 10 mil pessoas com deficiência em todo o Brasil. As pessoas sempre me perguntam o que foi que eu conversei com a minha filha. Nós já conversamos muito através do Livox, embora ela não consiga falar oralmente. E as pessoas sempre me perguntam o que foi que ela me falou que mais me emocionou. Essa foto que vocês estão vendo aí, uma foto bem recente dela, e foi uma foto para um documento. E eu falei para ela, claro, isso é para um documento, um passaporte. Fica séria. Essa foi a foto mais séria que eu consegui tirar dela. Mas, enfim, ela já assistiu todos os filmes da Disney. Todos. E, através do Livox, eu perguntei para ela qual princesa da Disney que ela é. Porque, afinal de contas, essa é uma fantasia de toda menina. Qual princesa da Disney vocês acham que ela falou que ela era? Quem me ajuda? O pessoal aqui é tímido. Quem falou Ariel? Tirou 10. Muito bem, ela disse que ela é Ariel. Quem já assistiu o filme da Ariel? Levanta a mão. Eu já assisti umas 200 vezes só ontem. Mas, enfim, o que mais me emocionou foi o porquê que ela disse que ela era Ariel. E eu vou passar agora um filme que mostra um pouquinho porquê que ela disse que ela era Ariel. Ah, já vi. A senhorita está bem? Desculpe se esse bobalhão a assustou. Ele é inofensivo. Você parece muito familiar para mim. Já nos vimos? Já nos vimos? Eu sabia. Eu sabia. É você a quem eu ando procurando. Como se chama? O que houve? O que é isso? Não pode falar? Então não é quem eu pensei. Incrível, né? Ela falou para mim que ela era Ariel, porque quem assistiu o filme sabe que na maior parte do filme Ariel não fala. Só que lá perto do final do filme acontece uma mágica e Ariel volta a falar. Só que, infelizmente, a nossa vida não é um filme de Walt Disney. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer certas mágicas. E nós estamos felizes de termos criado algo mágico que está dando voz não apenas à minha filha, mas também a milhares de pessoas com deficiência em todo o Brasil e fora dele. E aí, pessoal, quando a gente sabe o que acontece na cabeça dos nossos filhos, a gente pode realizar sonhos. Eu levei ela para a Disney e ela foi conhecer a Ariel, vestida de Ariel. Então, olha a cara dela. Ela não estava acreditando que ela finalmente estava vendo a princesa que ela tanto queria ser. E ela depois falou para mim que ela estava realizando um sonho, finalmente conhecendo a Ariel. Bom, o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de real inclusão social. Nós já viajamos, só dentro do Brasil, mais de 400 mil quilômetros, está certo? Em todos os estados. Isso é o suficiente para dar mais de 10 voltas ao redor do planeta Terra. Já estive diversas vezes aqui no Rio Grande do Sul, em várias cidades aqui do estado também, levando tecnologia e inclusão social. Nosso trabalho também foi reconhecido diversas vezes. Em dezembro de 2014, eu estive em Washington, onde nós recebemos um prêmio do Banco Interamericano de Desenvolvimento como a inovação tecnológica com maior impacto de 2014. Além disso, agora em fevereiro, nós estivemos em Abu Dhabi e recebemos o prêmio da ONU como o melhor aplicativo de inclusão social do mundo. Nós concorremos com milhares de aplicativos de 178 países e ficamos muito felizes de trazer essa premiação aqui para o Brasil. Nós temos também grandes parceiros, como a SAP, por exemplo. E acabamos de fechar também uma joint venture com um consórcio de empresas da Liga Árabe. Isso sou eu, em Riad. O Livox já está traduzido e localizado para o Árabe. Daqui a duas semanas, eu retorno para a Arábia Saudita novamente para uma última reunião técnica e implantação no Oriente Médio e no Norte da África. Google. O Google ficou sabendo de nossa história e mandou uma equipe para filmar nossa história para apresentar num evento mundial, que é o chamado Google I.O. e aí eu queria mostrar para vocês como foi tudo isso em um vídeo que vai passar agora. Se você tiver uma boa ideia, não importa onde você está. Nós temos provado que é possível fazer dinheiro e fazer um bom social também. Eu conheci a minha esposa, acho que 17 ou 18 anos atrás. Nós fizemos tudo que conseguimos para a minha esposa para ter uma boa pregnancy. Quando minha filha foi nascida, ela não criei. Algo estava muito errado. Mesmo que ela é desigualdade, eu vi que minha filha estava tentando comunicar. Eu precisava fazer algo. Eu sou um desenvolvedor, e é por isso que eu criou Livox. É um software que permite as pessoas com desigualdades severas para comunicar e aprender. através de Livox, ela pode ler e ela pode escrever. Há mais uma bilhão de pessoas com desigualdades no planeta. Livox não é um produto só para o Brasil. É um produto para o mundo todo. linguagem. ... ... ... ... ... Então, essas são histórias poderosas, que são apenas pequenos exemplos das maneiras que os desenvolvedores têm um impacto substancial em todo o mundo. Estamos também animados que Carlos e sua família puderam nos juntar hoje. E eu estou feliz em informar para vocês que, depois disso, nós começamos uma parceria com o Google e estamos trabalhando em novos algoritmos incríveis que vão mudar para sempre a vida de milhões de pessoas com deficiência em todo o mundo. E por que o Google nos chamou para ir até lá? Eles queriam destacar negócios que estão tendo substancial impacto ao redor do mundo. Eu gostaria de dizer para vocês, pessoal, que o Livox é real. Não é uma ideia, não é um protótipo e já está mudando a vida de milhares de pessoas com deficiência. Eu gostaria muito de contar a história de cada um deles, cada um desses milhares de pessoas, mas, infelizmente, não é possível. Então, eu queria mostrar para vocês a história de três pessoas com deficiência bem diferentes e como o Livox está libertando essas pessoas. No último vídeo agora. Ainda que a Clara não pode escrever por si mesmo, através do Livox, ela conseguiu escrever sua primeira história que foi publicada em um livro. Talvez ela possa ser uma escrita no futuro. Eu sou uma dolla que pode falar e escrever. Agora, eu estou livre. Incrível. Você permitir que uma menina que tem oito anos de idade, que não consegue pegar no papel e no lápis, possa se alfabetizar e escrever uma história que foi publicada em um livro. Que é a minha filha, no caso, né? Permitir que uma pessoa que teve câncer de boca, que perdeu todos os dentes, a língua e a mandíbula, isso não nasce novamente. Que essa pessoa possa se comunicar e até atender seus clientes por telefone, através do Livox. Permitir também que um homem que usa o Livox com os pés, que vive uma vida limitada, hoje em dia possa ir para a balada, dizer que quer tomar cerveja, dizer que quer pular de paraquedas e pular de paraquedas, experimentar a real sensação de liberdade. E a mudança, por exemplo, na vida desse rapaz aí que pulou de paraquedas foi tão grande que ele recentemente arrumou uma namorada e se casou. Então, uma mudança incrível na vida dessas pessoas. E eu gostaria de terminar deixando com vocês uma frase do senador americano Daniel Webster, quando ele disse o seguinte, se todas as minhas posses fossem tiradas de mim, com exceção de apenas uma, eu escolheria manter o poder da comunicação, pois com ele eu reconquistaria todo o resto. Muito obrigado.